. . Porque este cara de medicina é uma coisa. Que tempo para que nós estamos traindo, é uma cova de domingo, nós estamos rindo e falamos mais um problema, ele não tem nada. Não está nem para Joaquim, nem para Antônio. Ele não tem problema. É o problema que o telecomando está no mundo. Que ele se transforme na página Que ele está fazendo o vídeo Que ele está fazendo o sinal de fala Se página de mandeira o sinal de fala Se empeteja o sinal de forma Se empeteja o sinal de forma Se peresta o sinal de forma E ele não está A peraça o cabalho tem o que as presas de fala Ninguém pode desfazer Quem me tem isso Dita-lhe o que ela está E quando tem que eu te confesse Para que ele não tem 타 Para que ele não tem que fai Ele não tem que ele não tem que ele não tem não tem paciência na peribose, não parar de ligar outro é o filho que não é meu telefone, eu esqueci rápido, agora alguém vem de Bias, menos de dois meses, que não coube em papia no aeroporto não é um estado, não é um estado normal, não é um estado onde o leito funciona um dito, um dito secretário de estado de ordem pública, não é bem publicamente para eu falar de gente como, eu contei como a gente sentou no aeroporto para receber coronador eu falei, que tipo, a gente está se assumindo as jogabilas, ou que tempo eu estou comendo para a fruta laranja ou cana na horta, assim, eu estou comendo a cana ali, vou perrar, não finge entrar, que é um gozo, a gente está em um estado, é banalizar, é ter no sumo grupo de manduandade, caju tem, caju que tem, não é buscar um feio para petisco, para torre, que é assim que a gente está, não finge vai, vou apanhar eles, vou prendê-los agora que eu finge vai, vou larguê-los, que é uma brincadeira, não vai indo a terceira irmã, não vai contê-los, não falei-lhes como é, que eu vou ler, se eu não prendi, não prendi, é Bias, se eu faço, não prendi na uma semana, ei, caju de gabu, caju de gabu, peran conta vos, tudo é plano que vou fazer, não se vê, vou se vê plano que vou fazer e que, desce para que vou me esteja atingida, ou seja, vou botar conta só com boa inteligência, a voz para nós, a nós gente burra, a nós não é bom giro, o único que é que nem momento, a voz de diabo, o homem não tem força, vou ter arma, vou ter arma, vou ter arma, o chico, mas sou da Sancho, Granada, vou ter um gozo, estou pegado aqui Granada, se eu não vou conseguir, não vou falar a voz Manel, Manel diz não, vou conseguir rir de pó, porque eu vou na pó que vou estar, porque eu consegui rir na pó, dia que vou entregar na Granada, eu tenho que pegar a Granada, porque eu não tenho meninos, manga dele na morança, Sancho está rima de pó, e tem a Granada, eu não brinco com ele, não vou poder chatear Sancho, se eu não chatear o tio, eles cavilhar a Granada, e eu arrebentar, e eu não matar, eu não queria, até no momento, eu não fico falando só a voz Manel, Manel, porque Sancho, eu não fico falando a voz Manel, Manel, eu não tenho a voz Granada na mão, eu não consigo falar a voz, Sancho, enquanto que ela não gosta a voz, é como que eu vou pensar como gente tolo, então a voz já, que eu estou ilimitado, e curto, eu vou conseguir pensar, que eu falei gente que vai não, é sim, tem o tamanho do dinheiro de casa, tem a escola, mas você pensa, é tudo em forma de vim, vim atingir domingo depois, você fala, uai, não está na lei, a lei facilita que você é coronador, disse um, fufê, fufê, isso engana barato, engana comigo, é barato, esse segundo de gato, é barato, é barato, é barato, esse que eu vou fazer esse espetáculo com ele, empreende, vai empreende, mas Mr. Puntão, eu vou tentar entender gente para a teatro, agora que eu vou falar, estádio de emergência a nível nacional, porque eu vou falar que a arma não circula, eu vou botar essa arma que não circula tentativa de golpe, mas eu vou tentar, 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 eu vou tentar furtar no hospital, aqui, a porta, eu vou tentar, eu vou tentar furtar no hospital, eu estou tentando não Fui, é problema, e vou verificar o que você está fazendo? Fui, noiverтесь, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar, eu acredito porque Como é? Não é gangulido. Eu vou me levar para a gente ir no aeroporto para prender para domingos. Eu vou falar de uma domingo que não incentiva a gente para fazer distúrbios. Vandalismo. O que é que você pode montar? Domingo é bom giro. Domingo você está dormindo. Domingo você está dormindo. Domingo é muito burro, muito cigano. Domingo você está dormindo. Como é que você pensa assim na boa sede? Você está contando? Domingo está adiantado. Você está pensando em outro coisa. Eu vou fazer um espetáculo de prender um outro. Levar um outro e eu vou se entandar de pé de mangro. Na segunda esquadra. Eu vou falar que eu fiz a gente. Eu vou pensar. Eu vou pensar em quem não ganha. Ali está na boca. Cão de Gabu. Cão de Gabu. Eu vou pensar em quem não ganha. Eu vou pensar em quem não ganha. Ei! Pede a ser um partido que está altamente preparado. Pede-se ao cinema. I mucur mucur tenco o reger porco em garbato. Lema de Pede-se de gosto. I mucur mucur tenco o reger porco em garbato. Papi, aqui tem. E hora de ação. O assunto não tem, e tem um assunto para tratar. E tem gente específico. Diga que sair fora de lá. Não se vi para quem, papi. Se trataram para três gente Fuloso E trataram para chú E trataram para dena Delecati Diga que não vi papiar na rua Não se vê três gente que papiar